Sabadão, a gente veio dar uma passeada aqui em Borgo Abudiano Uma vilazinha aqui, perto de Firenze também Agora a gente tá subindo, acho que vai dar pra ter uma vista legal daqui Bom, então vamos subir no castelo de Borgo Abudiano Subimos bastante aqui Dá pra ter uma ideia aqui Enquanto a gente tá alto, a gente tem que chegar lá Essa é a prova que na Itália você acha um lugar foda em qualquer lugar que você vai Aqui é uma vilazinha de nada O lugar aqui é muito massa Música 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 Bom, isso aí pessoal, tentamos entrar no castelo aqui Mas o castelo tá fechado, a parte interna O máximo que dá pra ver são essas imagens que eu tô passando aí Que é aqui por fora O mais legal aqui é poder ver a paisagem aqui de cima Ver os comunes que tem aqui embaixo, né Que são Borgo Abudiano, Monte Catini Deve ter mais alguns outros aqui que a gente não conhece, que a gente tá vendo Mas é isso aí, valeu a pena Música 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 Música